Música A audiência pública convocada pela comissão de acessibilidade da Câmara Municipal discutiu a construção, manutenção e regularidade das calçadas de Campo Grande O diretor do Instituto Sul Mato Grossense para Cegos lembra que boa parte das calçadas estão irregulares e fez um apelo para aumentar a fiscalização A gente já avançou bastante nessa temática em Campo Grande a gente tem participado dos debates, dos planejamentos e também da execução de algumas obras no município de Campo Grande mas ainda precisamos avançar bastante por conta que é difícil atender as necessidades e a conscientização da sociedade Acho que mais do que executar uma obra prefeita a gente precisa da conscientização da sociedade no quesito de respeitar o espaço do passeio público, do ir e vir das pessoas que a acessibilidade não é bom só para a pessoa com deficiência mas assim atende toda a sociedade O secretário do Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luiz Eduardo Costa revelou que Campo Grande tem uma área urbana de 35 mil hectares Desse total, 17 mil estão desocupadas Isso traz um problema para o município Só este ano já foram aplicadas 260 multas por falta de calçadas nesse vazio urbano Isso passa por uma discussão coletiva de tentar entender onde estão os prédios públicos onde estão os acessos importantes prioritários da cidade onde tem um relevo, onde nós temos os asfaltos novos que dão também conflito com essas calçadas para que a gente possa entender quais os encaminhamentos melhores dentro da cidade de forma democrática de todos, não é só apenas um piso tátil não é isso, eu acho que nós temos que ter todo um conceito de levar o idoso, levar a grávida levar todas aquelas que estão com mobilidades reduzidas O vereador professor André Luiz defendeu a necessidade de aumentar a fiscalização e aplicar a lei que determina prazo de 12 meses para adequar a calçada às normas de segurança Existe uma legislação muito boa, muito avançada sobre a questão de calçadas em Campo Grande Falta muito a questão da fiscalização e principalmente o comércio desrespeita demais a calçada A calçada é uma vinha importante não só para o tráfego de pessoas também mas de cadeirantes também A calçada permeável é importante no controle do meio ambiente para evitar as enchentes Então a impermeabilização da calçada o rebaixamento não necessário da calçada ou irregular da calçada e a falta do piso tátil ou da guia de acesso é muito importante para a gente melhorar a questão da mobilidade urbana Nós estamos propondo aqui dentro da casa uma lei onde as calçadas rebaixadas irregularmente para efeito de estacionamento de veículos elas sejam consideradas estacionamentos públicos então qualquer um pode parar numa calçada rebaixada irregularmente porque na verdade você está roubando a via pública de estacionamento do cidadão Música 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 Música